E aí galera, tudo beleza? Ronaldo aqui do TechPlay com mais um vídeo do Galaxy A70 da Samsung. No vídeo de hoje eu vou comentar sobre a atualização que teve aqui no aparelho. Teve algumas paradas bem bacanas para comentar aqui com vocês. Fazendo aquele lembrete, quem ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve que isso ajuda bastante, beleza? Se curtiu o vídeo já sabe, deixe o seu like e ative o sininho para não perder os próximos vídeos, beleza? Então é isso aí galera, bora para o vídeo. Pessoal, quem já tem ou está pretendendo ter o A70 da Samsung, ele já está atualizado agora com a segurança do dia 1º de julho. E além dessa parte que veio com a atualização, ele agora está contando com o modo noturno aqui na câmera dele. Fiz um teste rápido assim, realmente teve um ganho. Enquanto for fazer o teste específico de câmera, vou ver o quanto que realmente teve de ganho. Mas realmente no teste rápido que eu fiz, teve esse ganho sim, beleza galera? Ficou uma coisa espetacular, né? Mas tudo que eles venham a melhorar em cima do aparelho, não tem como, é ponto positivo. Essa atualização está por volta de 370 MB, beleza? Como o celular tem bastante memória, não é nenhum tipo de problema. Uma outra situação que entrou aqui, junto com essa atualização, é o leitor de QR Code. Vou deixar aqui para vocês poderem ver o leitor QR. A parte da câmera noturno, vou colocar aqui para vocês darem uma olhada. Pronto, agora entrou aqui. Modo noturno. Como eu disse para vocês, eu fiz um teste rápido, só para ter uma noção como é que está funcionando. Realmente está lá, não teve muita evolução. Mas como eu vou fazer um teste mais completo, vai poder ficar mais fácil para poder identificar se realmente teve aquela melhoria. Outra melhoria, só que não tão grande, foi nessa questão do carregamento aqui. Ele está identificando melhor algum tipo de umidade e tudo mais. Bem especificado também, estabilidade do sistema. Outro ponto que eles informam que teve melhoria. Eu não estava tendo nenhum tipo de problema de travamento, nem nada do tipo. Mas enfim, toda otimização que dá ganho para a gente é melhor, né galera? Bom pessoal, fiz esse vídeo rápido para mostrar para vocês o tipo de atualização que está rolando. E qualquer dúvida que você tem aqui com esse aparelho, alguma dica que você queira que eu possa te ajudar, pode deixar aí nos comentários, beleza? Galera, se curtiu o vídeo, já sabe, deixe seu like. Se ainda não for inscrito aqui no canal, se inscreve que isso ajuda bastante, beleza? Então é isso aí galera, um abraço e valeu! Valeu!